E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês Gente, esse vídeo vai ser muito legal, porque eu tenho que ir novamente, vou ter que ir com esse vídeo, né? Porque eu pretendo que não é que eu fiz esse vídeo, galera, e esse vídeo vai ser muito legal Porque, gente, porque eu tô aqui fazer uma rotina, entendeu? Tipo assim, essa rotina é da tarde ainda, né? Porque tá claro, ó, ainda tá clarinho, entendeu? Mas hoje eu tô indo embora, olha, as cabras já estão indo pra dentro É, vai ser uma rotina da tarde ainda, né? Então dá like, se inscreve no canal, então bora pro vídeo Tá, gente, tô aqui sem fazer nada, né? Eu ainda tenho a casa, quem quiser me visitar, né? Gente, eu vou buscar dois brinquedos meus, que eu ganhei ontem, foi ontem Foi um, é, uma corda pra pular corda, meio que, tipo assim, uma corda original, entendeu? Original mesmo, entendeu, gente? Porque elas tem, assim, ó, ela tem aqueles negocinhos aqui, assim, ah, eu vou buscar pra vocês, você vê Ganhou uma Barbie, minha irmã, ganhou outra Barbie Mas tudo que eu ganhei, ela ganhou também, entendeu? Olha, a gente foi em dois cantos, aí por isso que a gente ganhou dois brinquedos Um foi aqui perto de casa e o outro foi lá, lá pra lá pra trás, entendeu? Lá pra trás, lá pra trás, lá pra trás Gente, bem, eu vou lá pegar, né? Gente, tenho que logo chegar pra vocês verem Vou lá, né? Peguei, olha, um pouquinho dela Hum, e um pouquinho da corda Hum, tá ansioso? Nada Vem, tá Vou tirar aqui, do meu lado, né? Pronto, agora eu vou botar vocês aqui, né? Pronto, aqui na calçada mesmo Tá, olha aqui a corda, gente Tipo assim, de saber pular corda, eu sei, entendeu? Mas eu não vou pular agora Eu posso pular ainda, olha, minha Barbie aqui, gente Eu vou até tirar ela da caixa, sabe? Pra vocês verem Que ela vem até sapatinho, gente Olha a cor do cabelo A cor do cabelo dela não é que nem a amiga Nossa, gente, isso é plástico, eu nem sabia Olha o sapatinho dela, gente Era daquelas ruim, né? Mas é bonita, né? Olha que bonitinha, gente Olha que sapatinho, fica top Eu nem descei pra tirar Ah, já Gente, que romântico Ai, gente Ai, depois desse vídeo, juro Eu só vou fazer postar mesmo Vou assistir a lã, já Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Gente, juro Se você quiser encontrar uma Uma Mansão Que tenha um monte de países De que foi Que são de cada país Pode ir lá Porque lá tem brasileiras Lá tem brasileiras Tem Chineses Lá tem japoneses Tem coreanos Pode ir lá Porque lá tem de tudo Que isso que eu fiz Que acho legal isso, entendeu? Tem paulista Tem esses paulistas, entendeu? Tem, juro Porque o Eu vim de copa Ele sabe que Ai, tem nada não Minha gente Eu não posso Placord Porque eu tô desistendo, gente Escolha de saber Placord Eu tenho, entendeu? Mas é um pouco Placord É rodinha Que em minha barba Minha gente Eu já mostrei pra vocês Gente Quando eu Peguem o conteúdo Dessa e dele Eu assisto Carroceu E quando eu pego No celular do meu pai Eu assisto a longe Eu amo Que eu gosto Que eu assisto Os meus stories Né Ficam nada demais Pra saber Gente Os animais Meus Foi tudo Gente Olha o que Não tem Mais nada Olha lá Não sei Porque ela deve ter Gente Não Eu não vou entrar Gente Eu só vou Ficar aqui Olha aqui Apareceu Ui A cabra ficou olhando Não Mas a cabra Eu tava olhando Meu Deus Só que ela Eu não vou Verculhando Tanto Entendeu Gente Tchau 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 Eu quero Dei logo Gente Eu inventei Uma nova Currografia Eu não vou Perder Pra mostrar Pra vocês Vou mostrar Agora Minha nova Currografia Ou se não Eu vou mostrar Em outro vídeo Vou mostrar Em outro vídeo Vou mostrar em outro vídeo Que tal, né? Melhor Outro vídeo é melhor, quanto mais melhor Quanto mais Olha os cachorros brincando, gente Vou até dar um zoom aqui Pra ficar melhor pra vocês verem Ai, gente, toda tarde Que esse homem passa passeando Com o cachorro dele E eles começam a brincar Olha que brincadeira Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá, então, né, gente? Foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado E não perda esse outro vídeo que eu vou fazer, né? Tipo assim, brotei de logo Meu Deus, essa é a minha cabecinha Não enxergo essas caras Que são minhas amiguinhas Vocês vão ver Tchau, 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 gente Beijo